Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, estou aqui com o meu colega Felipe Vilegas, analista fundamentalista, agora a gente está fazendo um pouquinho mais cedo na quinta-feira, por causa da Páscoa, amanhã é feriado, eu não trabalho, você trabalha? Eu não, só, não vou falar chocolate, que só pode ir no domingo, né, mas me preparando para os chocolates do domingo. Exatamente, então esse fim de semana é folga prolongada, então a gente está fazendo o Papo Genial, gravando na hora do almoço de quinta-feira, tem um monte de assunto. Essa semana, antes da gente entrar nos assuntos, quero lembrar você para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e não perder nada que acontece no mercado financeiro. Felipe, queria começar com o assunto Petrobras, porque essa semana teve aquele aumento, não aumento do diesel, a Petrobras sofreu para caramba e, aliás, foi no finalzinho da semana passada, foi na sexta-feira passada, ela caiu quase 10% e essa semana recuperou. Um pouquinho, porque aí ontem teve a notícia de que até o aumento do diesel, não foi tão expressivo, mas foi um aumento e o investidor está gostando. Sim, a gente teve então ontem, na quarta-feira, o Roberto Castelo Branco se pronunciando, aumentando, anunciando o aumento do preço do diesel e também mostrando ali, reforçando a questão da independência da Petrobras, de que foi algo momentâneo, mas que, dado as conversas que ocorreram essa semana, Bolsonaro, Paulo Guedes, o Onyx e também o próprio presidente da Petrobras, as coisas, o mal é entendido, ele foi se ajustado ali e, enfim, ele também se pronunciou de que esse atraso no aumento do diesel acabou não gerando nenhum impacto para a Petrobras. Enfim, todo aquele discurso que vai manter todo o planejamento, vai manter a independência, a política de preços, tudo que o mercado queria escutar e, felizmente, esse episódio triste que a gente viu na sexta-feira passada terminou com um final ali relativamente feliz. Mas, mesmo assim, o mercado ainda sente os receios de que, ah, isso realmente foi sanado, digamos que a credibilidade ficou um pouquinho manchada e acredito que, aos poucos, o mercado vai retomando a confiança para poder apostar mais nas estatais. E, falando em estatais, acaba que outras estatais também sobem na esteira dessa valorização por essa garantia. Imagino que seja por essa garantia do presidente de que vai se manter independente. Exatamente. Essa mensagem de independência que foi o que agradou o mercado desde o início do governo, desde a época da eleição, do Bolsonaro se mostrando ali, digamos, sem esse intervencionismo. Então, isso é tudo que o mercado quer. Hoje, até o momento, destaque de alta para a Petrobras e também para o Banco do Brasil. Então, e lá em Brasília? Brasília, a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça teve aquela briga, vai, não vai, acabou ficando para a semana que vem. Isso. O mercado reagiu, né? Reagiu, digamos, em todo esse embrole, essa confusão, porque acabou novamente passando uma mensagem negativa de falta de articulação do governo ali, não juntando as peças, não criando uma união para conseguir acelerar o processo. O mercado estava com muito medo, Denise, da questão dos feriados, né? A gente tem sexta-feira santa, a gente tem o feriado do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, então está todo mundo com medo ali se a reforma, no caso, se a questão na CCJ iria ou não atrasar. Enfim, de ontem para hoje a gente teve várias sinalizações do Onyx, do secretário da Previdência, o Rogério Marinho, dizendo que eles estão no processo de articulação, passaram uma mensagem positiva de que, ó, vai acontecer na semana que vem, o Onyx mostrou também aberto aí a nomeação de cargos para os parlamentares. Então, aos pouquinhos, a gente vê que, apesar dos tropeços, o governo ali está buscando aí essa articulação e isso acaba sendo refletido de maneira positiva. Obviamente, o mercado está receoso ainda, mas se tudo der certo, se tudo correr bem, na terça-feira tiver a votação da admissibilidade, acredito que o mercado tenda a reagir positivamente. Você lembrou do feriado do dia 1º? É bem numa quarta-feira, que para a gente é ruim, ah, que ruim, não vai dar para emendar, né, porque ninguém tem cara de pau de emendar dois dias antes, dois dias depois. Em Brasília, vamos ver o que acontece, se bobear vai virar aquele feriadão de, né... Bastante prolongado, isso que o mercado temia, né, esse atraso, mais uma vez, na questão da CCJ, enfim, a gente espera que seja resolvido o mais breve possível. A gente estava falando da Petrobras, eu esqueci de comentar, pedir para você comentar aqui para o pessoal, também o lance daquelas, aquele anúncio para agradar os caminhoneiros. Isso. O que você acha, como é que aquilo bateu, aquilo realmente é o bastante para acalmar o mercado, acalmar os caminhoneiros, como é que o mercado... No caso, o mercado gostou desses anúncios, né, uma série de estímulos desde a renovação das rodovias, né, das reformas, da questão de distribuição de créditos para os caminhoneiros autônomos, enfim, foram anunciadas uma série de medidas para tentar contrabalancear esse anúncio da questão do aumento do preço do diesel. A princípio, então, isso acabou agradando o mercado. do que a gente olha, do que a gente monitora de redes sociais, me parece que uma ala mais radical dos caminhoneiros, né, ligados ali aos grupos envolvidos, disse que existe uma chance de greve ainda no final deste mês, tá, mas ainda existe toda uma controvérsia, não se sabe o que vai acontecer ou não, então a gente espera que se isso realmente for efetivado, que o governo corra atrás ali para tomar as medidas possíveis para tentar fazer com que isso não aconteça, a gente já sabe, né, acompanhou no ano passado que teve um grande impacto na economia. Nossa! Isso é tudo que a gente não quer, enfim. Por enquanto, Denise, do que foi passado, do posicionamento do governo agradou o mercado, agora é saber se isso realmente vai ter algum efeito. Antes de a gente começar a falar das empresas em si, queria que você desse uma passadinha rápida no mercado internacional. Certo. Hoje, no caso, o mercado internacional essa semana, nenhuma novidade, tá, tudo um pouco mais do mesmo, apenas o investidor de olho, que acaba refletindo de uma certa maneira aqui, que lá também a gente teve o início da temporada de balanços, então o mercado olhando para o desempenho de grandes empresas americanas, mas nenhuma novidade, essa semana um pouquinho mais curta por conta do feriado, então o investidor teve uma postura um pouquinho mais conservadora. Então, sobre a temporada de balanços aqui no Brasil, o Ziminas já estreou? Exatamente, abriu a temporada do primeiro trimestre de 2019, o Ziminas divulgou o resultado nessa quinta-feira pela manhã. Foi um resultado fraco, mas ainda assim, mais ou menos em linha com o que o mercado esperava. O que está pressionando o Ziminas, Denise, é a questão da atividade econômica brasileira que ainda está patinando. A gente vem comentando aqui que os indicadores econômicos ainda não deram aquela, digamos, aquela engrenada, então ela está sofrendo por conta disso. E também tem a questão do acidente da Vale, que acaba atrapalhando a Ziminas no sentido de que o mercado estava especulando no ano passado uma possibilidade de venda da Musa. A Musa é uma empresa de mineração da Ziminas e existia a possibilidade de venda da Musa, o que poderia gerar um bilhão de dólares em termos de caixa para a Ziminas. Por conta do acidente com a Vale, acabou atrasando o processo, então são dois fatores que acabam impactando e mantendo o papel pressionado. Pelo que eu li, esse atraso na retomada do crescimento brasileiro ainda deve impactar dois trimestres para frente em relação aos resultados futuros de uso em Minas, ou seja, ela deve ter um resultado melhor somente no final do ano, obviamente, se fatores econômicos e reforma da Previdência sair. Mas teve prejuízo, não? Não, não. Não chegou a só uma diminuição do seu lucro, frustrou um pouco as estimativas, mais em torno do que o mercado esperava. Felipe, a Cielo também está mexendo hoje por causa de uma coisa que a rede fez. O que é? Conta para a gente essa história. Então, foi algo que pegou de surpresa, mais um episódio da guerra das maquininhas. A rede Redcar, que é controlada pelo Itaú Unibanco, ela anunciou que não vai mais cobrar do lojista pelo fato da antecipação dos seus recebíveis. Eu falei com o Eduardo Nishio há pouco, ele me disse mais ou menos como que funciona. O Nishio é o analista especializado nesse setor. Exatamente. Só para falar para a galera. Hoje, como é que funciona? Toda vez que você usa o seu cartão de crédito e faz uma compra à vista, o lojista só vai receber daqui 30 dias. Isso é uma prática que só existe no Brasil. Globalmente falando, é D mais 2 que a gente fala. Ou seja, tem a transação hoje e daqui a dois dias o lojista recebe. E o que acontece? O lojista tem uma maneira de antecipar esse recebível. Ou seja, algo que ele receberia daqui 30 dias, ele paga uma taxa, ele paga uma multa ali, digamos, um pedágio para antecipar esse pagamento. O que a rede fez? Ela falou, agora o lojista, se ele quiser receber em D mais 2, que é uma prática global, ele não vai ter nenhum ônus em relação a isso. Então, isso acabou impactando diretamente a Cielo, a Lynx, a Stones, que tem capital aberto lá fora. Todas as empresas ligadas às maquininhas, elas tiveram, hoje estão reagindo fortemente, uma reação negativa, porque vai gerar um impacto forte nos lucros futuros. Só para você ter uma ideia, hoje as compras à vista no cartão de crédito, elas giram em torno de 30% a 40%. E o Eduardo Nuxi, eu conversei com ele, então ele disse que isso pode gerar um impacto entre 10% a 15% nas receitas e, obviamente, no lucro da Cielo. Ou seja, um impacto bastante relevante nessa mudança que está acontecendo, nessa questão da guerra das maquininhas e o Itaú Unibanco agora... Saiu na frente. Saiu na frente, uma maneira de atrair os lojistas a terem a rede. Obviamente, tem algumas regras, você precisa ser cliente do Itaú, enfim, mas é mais um episódio da guerra das maquininhas que o negócio parece que vai longe. Vamos falar rapidinho da JBS antes de a gente ir para a agenda da semana que vem? O que aconteceu com ela? Na verdade, não é só a JBS, como todas as empresas ligadas a frigoríficos, carnes. Então, a gente tem a JBS, a Marfrig, a BR Foods também. Infelizmente, a gente está observando, quando a gente olha para a África e Ásia, um surto de gripe suína e aviária. Então, essas empresas acabam se favorecendo. Já existem algumas falas de dirigentes desses países conversando com o Brasil com o objetivo de aumentar a importação de carne brasileira e, dado essa diminuição da oferta de carnes, o preço desse tipo de alimento poderia subir até 70%. Então, essa semana, o grande destaque ficou para as empresas frigoríficas por conta desse aumento de demanda e também aumento do preço do produto que elas vão exportar lá para fora. Semana que vem, então, a temporada de balanço já vai estar quente. O que vai estar acontecendo? Isso, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Tem bastante coisa, principalmente do setor de varejo. Então, para a semana que vem, das empresas com maior representatividade, a gente tem a própria Cielo, divulgando os seus números do primeiro trimestre. Além disso, Via Varejo, Grandene, Ering, Lojas Renner, Localiza e Fleury. Todas essas empresas, a maioria do setor de varejo, divulgam aí os seus números referentes ao primeiro trimestre deste ano. Então, vamos ficar atentos. A isso e a Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira. Na terça-feira, exatamente. Não podemos esquecer. É isso aí. Tem mais coisa? Não, e da agenda internacional, a gente tem na terça-feira vendas de casas novas nos Estados Unidos e também na sexta-feira que vem, dia 26, o PIB americano. Então, acho que isso aí pode mexer com o mercado. Legal. Obrigada, hein, Felipe? Boa Páscoa. Obrigado pra você também. Obrigada. Olha, você, muito obrigada. Boa Páscoa. Mas antes de sair correndo pra comer o bacalhau de sexta-feira ou o ovo da Páscoa de domingo, taram! Se inscreva no canal, clique no sininho. Dê o seu joinha. Curta, né? Dê o seu joinha. Compartilhe com aquele amigo que quer entender de bolsa e tá faltando um empurrãozinho. Super obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?